Bom pessoal, hoje eu vou dar uma dica bem especial pra vocês. Vou apresentar um site onde você pode baixar milhares ou milhões de vetores gratuitamente. Quer saber mais? Haha, meu filho! Vem aqui com o titio! Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar pra vocês aqui sobre como você baixar facilmente milhares ou milhões de vetores gratuitamente. Bom, gratuitamente se você tiver paciência. Primeiramente você vai ter que acessar o site Freepik, só que presta atenção cara, você tem que tomar muito cuidado. Vou contar uma historinha pra você, talvez você não acredite, mas é verdade, tá certo? Nós temos o curso presencial de CorelDRAW em sublimação, bem como Photoshop, Transfer, Sublimação, Silhouette. Mas em novembro nós tivemos uma turma com quatro mulheres, porque a gente coloca apenas cinco alunos e nesse caso teve quatro mulheres. Imagina que o professor com quatro mulheres ficou doidinho, né? Bom também! E aí eu sempre dou a dica dos sites pras pessoas baixarem e até a gente fazer o exercício lá pra baixar algumas coisinhas e criarmos as artes durante o curso presencial de CorelDRAW em São Paulo, beleza? Bom também! Se você quiser saber mais, acesse aqui, ó, comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também! E aí o que é que acontece? Quatro mulheres deixando o professor doidinho lá e tinha uma senhora de 58 anos, não vou nem citar o nome aqui porque ela vai se identificar porque ela acompanha aqui e ela falou que podia fazer esse vídeo tranquilamente. O que que acontece, pessoal? Eu tô explicando, né? Tô lá gesticulando, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Aí geralmente eu dou uma voltinha, fico vendo o que o pessoal tá fazendo. Mas aí eu tava mostrando no meu notebook pra mostrar lá na tela pra elas, tá certo? E aí eu falei, ó, vocês vão entrar no site freepic.com e nem me associei em falar corretamente, né? Ou soletrar, na verdade. Porque o que que acontece, pessoal? O site Freepic, eu vou deixar aqui pra vocês não terem problema! Freepic.com Freepic com K, cara! Porque se você digitar Freepic com C no final, você vai ter um grande problema, entre aspas, algumas pessoas podem gostar como outras não. E aí eu lá na minha mesinha, que é uma ilha lá, né? Tá certo? Uma ilha de computadores, eu fico na ponta, não tava dando pra ver como é que elas estavam digitando. As três digitaram corretamente, e a senhorinha de cinquenta anos falou, nossa, isso que é vetor? Caramba! Faz tempo que eu não vejo isso há muito tempo! Bom também! Eu falei, caramba! Nossa, professor, que vetor grande! Eu falei, caramba! Não tô entendendo! Aí eu dei a volta na ilha, fui lá e falei, caramba! Ah, você tá vendo esse site pornográfico aí, minha filha? Não é Freepic com C, eu que errei aqui, ó. Não coloquei ali na tela pra vocês. Então é Freepic, do jeito que tá aqui, ó. Freepic.com, pra que você possa acessar milhares ou milhões de vetores pra você baixar gratuitamente. Quando eu falo gratuitamente, é porque você tem um limite pra baixar por dia. Se não me engano, acho que é três, quatro vetores. E aí milhões, milhares, você não vai conseguir, né? Portanto, se você quiser fazer assinatura, aí você baixa à vontade, tá certo? Bom, essa foi a dica de hoje. Não tem mentira nenhuma, aconteceu realmente isso no curso presencial. Uma historinha aqui bacana. são as pérolas da comunidade web, que a gente chama, né? Que acontece. E aí, cara, precisou? Quer conhecimento? De novo, ó. Comunidadeweb.com.br E se você precisa de produtos para sublimação, acesse aí, ó. loja.comunidadeweb.com.br E se você é de Sorocaba e região, temos a loja física aqui, ó. Enorme. E estamos ampliando aqui o espaço pra você. Beleza? Eu sou o Alex Falcão. E você está na comunidade web. E não se esqueça jamais, cara. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Beleza? Até mais! E aí, tá?